E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bahia e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um vídeo de modo carreira treinador. Então, cara, é a última temporada, mano. Deixa aí o like e também se inscreve aí no canal pra não perder nada, tranquilo? Vamos lá para o vídeo de hoje. Eu vou dar algumas informações pra vocês aqui sobre o canal. Então, galera, vocês estão... não sei, né? Não sei como funciona aí na região de vocês, mas por aqui está voltando as aulas, voltando a escola, né, cara? Então, como eu ainda estou estudando, agora vai ficar muito mais complicado pra mim estar gravando vídeo pra vocês, porque vai ficar mais apertado. Eu vou ter que fazer vários trabalhos, estudo meio período, ou seja, só meio período pra gravar, editar, fazer muitas coisas. Então, eu acho que não vai dar pra continuar postando vídeo diário, que eu tava fazendo nas férias. Nas férias tava tranquilo, que eu tinha o dia inteiro pra fazer tudo, então eu conseguia postar vídeo diários. Mas eu acho que agora não vai dar, mano, infelizmente. Mas eu vou tentar postar pelo menos, no mínimo, uns 4 ou 5 vídeos por semana, tranquilo? Eu acho que eu vou tentar fazer, mano, não sei. Mas vai sair vídeo no canal, porque tranquilo que o canal não vai parar também, né, velho? Também já é demais. Bora lá, para o vídeo de hoje. Tranquilo, olha, vamos nessa. Vamos aqui começar te assimulando, cara. Não tem porquê, né, fazer jogo contra a Romênia. Eu tenho certeza que você vai ganhar, porque se não ganhar, você tá de brincadeira, né? Tranquilo, venceu. 2x1, o Sérgio Busquets fez os gols. Outro jogo aqui bom pra simular. Bora lá. Contra a Turquia. É porque foi eliminatório de pré-teborado, não tem porquê fazer, né? Vamos lá. 2x0. Excelente. Galera, agora vamos saber o over do Brent. O Brent tá com o over 81, cara. Eu optei por pegar o Brahim, porque não sabe. Eu acho que valeu a pena, cara, porque o Brahim é over 83, apesar de ser 4 anos mais velho. Mas valeu bem a pena pegar o Brahim. Vamos testar agora o time. Olha, o Danilo Pereira é outro jogador que eu podia ter pegado over 77. Caramba, o Bazoera ainda tava 7 milhões mais barato e ainda estava com um over maior e uma idade melhor. Ainda bem que eu peguei e optei pelo Bazoera. Pegando aqui o jogo contra a Inter. Gabriel vai reencontrar os seus ex-companheiros e o Pato também, né? Que interessante coisa vai com o seu. De que o Alexandre Pato espera estrear com um bom resultado. Ele vai estrear com o do nosso time. Caramba, velho. Vamos lá. Vamos ver quem será a melhor contratação. Vamos ver se nós fizemos o certo ou o errado nessa praticamente troca, né? Não foi bem uma troca, mas foi praticamente isso. Beleza, o time titular já está habilitado. É a primeira vez que eu vou jogar com esse time, mano. O time quase todo alterado, né? Só mantei o Oxford, o Vidal e o Cabela, né? Troquei o resto de tudo, velho. Então vamos lá. Vamos testar esse time. Quero ver se o goleiro vai bem. A galera falou que foi uma cagada de comprar dois filmes. Mas fica tranquilo, eu ainda tenho o Dragos. O goleiro que for melhor é o que vai ser a titularidade. O goleiro não foi tanta cagada porque eu tava sem goleiro reserva mesmo, né, mano? Então se ele não for bem, põe o Dragos. Tranquilo, bora lá. Mano, o estádio Sancípio, dos estádios mais bonitos do mundo. Estádio lindo, cara. Um estádio lindo. Bora lá. Galera, o vídeo deve estar saindo um pouco tarde. Por quê? Porque eu meio que tava sem tempo pra gravar ontem. Então eu tô gravando no mesmo dia que tá saindo. E agora, pra vocês terem uma ideia que eu tô gravando, são 3h50 da tarde. Ou seja, eu vou tentar se postar mais ou menos umas 7h ou 8h da noite. Então, mano, eu vou ter que correr pra gente tá fazendo a thumbnail. Então, mano, é complicado, cara. É complicado. Eu tô achando que trabalhar de youtuber é fácil. É bem complicado a vida. Vamos lá rolar a bola. Vamos nessa aqui. Vamos ver como é que esse time novo joga. Eu espero que o time vá bem. Soba, zoeiro. Venceu na marcação. Tocou no cabela. Ele conseguiu manter. Tocou no coma pra virar batendo. Vai. Por que não tô com o solo? Caramba. Não. Que passe ridículo. Olha o ataque da Inter. Tribblou. O cara ficou com uma bossa no chão. Olha a batida, Ospina. Chuta. Dá pra frente. Acabou o primeiro tempo. Não tô mais aguentando esse jogo. Os caras não param de tocar errado, velho. Os caras são muito burros. Eu não gostei do Bazuel nem um pouco. Eu vou começar a usar o Ben Neves mesmo. Mas o L é um cara lento pra caramba. Ele não tem velocidade nenhuma. Bora, Iturbe. Vai, Iturbe. Dá o break. Só levanta. Vai. Que bosta. Por que o cara não bateu? Não, jogo. Por que o cara saiu pra trás da marcação? Vai sair o gol. O cara é muito burro. Ai, acabou. Às vezes teve um jogo que eu me estressei tanto, cara. Tá muito desentrosado, cara. Não dá pra jogar ainda, velho. Beleza, cara. Eu vou começar a cagar pra ele. Já ganhamos, né? Vamos dar mais foco para a Champions. Champions League. Olha o nosso grupo. Barcelona, Benfica, Sambdoria e Olympiacos. Bora lá. Jogo aqui contra o Barcelona. Já de cara, mãe. Eu nem subi de nada. Vamos desse jeito, né, cara. Até me acostumar. Não posso ficar mexendo, né, velho. Bora lá, mano. Vamos com o que nós temos de melhor. O Ben Neves tá no banco. O Munir também, caso precisa entrar, né, velho. Então, bora lá. Também tem o Odegaard também, né? Se eu te me cansar. É, eu acho que é a primeira Champions que nós disputamos na carreira, né, cara. Primeira Champions só na quarta divisão. Não, na quarta temporada. Tem quarta divisão. Não, mas eu disputei também com o Crystal Palace. Só que eu não passei nem, tipo, não é que eu passo. Mas eu também não terminei nem a primeira fase. Eu saí do time. Primeira fase de grupos, né. Eu comecei a fazer, mas eu logo saí da equipe, né, velho. Então, nós não terminamos. Mas lá eu me lembro que tinha um Atlético de Madrid, o Bairro. Mas esse daqui eu acho que tá mais tranquilo, mesmo tendo o Barcelona. Eu acho que dá pra nós classificarmos de boas, né, velho. Então, menos em segundo colocado dá pra nós passarmos, né, galera. Vamos lá. É Champions League contra a Barcelona. O goleiro deles é o Siles, hein. Sempre que em tanto tempo eles não contrataram um goleiro melhor. Barcelona vem com o Siles, o Sérgio, o Roberto, o Piquet, o Tite, o Jodi Alba, o Sampur. Deixa eu ver quem mais. Também tem o Sérgio. Busquete, André Gomes, Messi, Suárez e Neymar. Cara, o ataque é o mesmo. O ataque é o mesmo, né, velho. Então, bora lá. Bola rolando. E tem que tomar cuidado com esse tiquitaca do Barcelona. Aperta a marcação. A batida pra fora. Pelo amor, time. Tá tomando a pressão, cara? Não, jogo! Ai, velho. Olha a batida, Ospina. Pelo amor de Deus. Eu toquei certinho no cara. O cara recuou. Que porra é essa, velho? Mano. Boa, Abraim. Vai, toca no Grimaldo. Toca aqui na frente, no comand. Tocou. Chega a bater no Cabela. Não! Que finalização honra ainda, Cabela. Não tinha como perder essa bola. Não tinha como perder esse gol. E como tu errou, Cabela. Não, jogo. Não foi nada, cara. Uma falta aqui agora, né? Agora o Barcelona. Olha o Messi na bola. Messi, Neymar. Messi cobrou, Ospina. Nem botei a barreira pra pular. Eu pensei que ia o Neymar na bola. Bola na frente. Jordi Alba bateu. Gol! Do Barcelona! Jordi Alba passou com muita marcação. Sim, muita marcação. O cara tava livre. Por que que aconteceu ali, velho? Não viu erros de comunicação. Ninguém conseguiu. Mano, não conseguiram, velho. Se comunicar pra cada um pegar o seu, mano. Não pegou. E moscou demais, moscou demais. Masquerano e Vidal. Os dois que eram do Barcelona vacilou demais nesse lance. Eu vi que os caras tão ajudando, né? Recebeu. Vai pra área. Vai pra área. Escapou bem. Mandou um cruzamento. Não! Bom jogo! Por que essa desgraça desse jogo faz isso comigo? Vai, vai, vai. Vai, Gabriel. Tocou. Cabela. Manda no Coman na frente. Vai, Coman. Vai, Coman. Silesen! Não tocou. Ospina! O goleiro saiu bem. A marcação tá perdida ainda. A zaga tá perdida. Olha o contra-ataque. Olha o Gabriel. Bola na frente. Passou! Não! Porque ele deu essa volta toda. O Coman. Não deu tempo de fazer nada. E o Juiz Ape do fim. Dá a primeira etapa pra galera. Isso tudo só foi só no primeiro tempo. Que jogo eletrizante e muito emocionante pela estreia na Champions. 1x0. Por enquanto, pro Barcelona, mas a gente tem os todos no segundo tempo. Vai recuperar, velho. E é isso que eu vou tentar fazer, mano. Bora, time. Bora. Galera, eu optei por tirar o Bazueri e botar o Ben Neves. O Ben Neves é um jogador mais ofensivo. Toda vez que eu jogo com o Ben Neves, eu sinto que ele realmente busca bastante o ataque. É um jogador mais veloz. Eu toquei o Oxford de lado com o Masquerano porque realmente tem algum problema na defesa. Espero que eu tenha corrigido com essas pequenas mudanças. Bora lá. Bola rolando. Ah, não. Não, não. Vou e compõe o Ben Neves. Volta rápido. Olha a batida do Messi. Os pinos, os caras tão batendo de longe. Mano, os caras já tão achando que o jogo tá vencido, né, cara? Ah, o Ben Neves. Presta atenção, cara. Mano, é muito idiota. Olha a batida. Ospina com o mão trocado. O cara foi bem demais. Olha o cruzamento pra área. O Neymar na bola. Bateu, Ospina. O Ben Neves acorda, por favor. Ibrahim chega batendo. O Ben Neves pega na zaga. Vai, time. Presta atenção. Olha a batida pro gol. Não tinha quando eu tomar esse gol, né, Ospina? É a bola na frente enfiada. Tem que tomar cuidado. Olha a batida, Ospina. Chuta daí. Não inventa, Juiz. Não inventa uma volta onde não aconteceu nada. O cara, mano, nunca compraram o Juiz do Barcelona. O cara tá muito roubo. Mestre na cobrança na barreira. Sobrou aqui ainda. Vai, Ospina. Tira, o Oxford. O Oxford. Mano, o gol se devia evitar. A bola tava na direção do gol. Seria gol sim, porque o goleiro tava fora. Toquei aqui no Brahim. Bora pro ataque. Brahim. Vai fazer a finalização. Pega na zaga. Vai, time. Eu compõe, cara. Não deu. Não deu. Coman tá muito ruim, velho. Ah, mano, Coman. Eu contratei pra isso, velho. Perdemos aqui na estreia da Champions. Coman não tá jogando nada do episódio, velho. Caramba, o que tá acontecendo? O ataque não tá funcionando, velho. Beleza, galera. Chegou aqui o jogo contra a Juve. Dois dias depois. Estamos com o time mais ou menos, né? Estamos sétimo colocado. Eu não vou dar tanto... Tanta atenção, né, pra liga. Que já ganhamos, né, cara? Desculpa, meu. Vai estar falhando, cara. Eu gritei pra caramba nessa merda. Eu gritei demais, mano. Bora lá. Agora eu vou mudar um pouco o time. Tirar o Gabriel. Dessa vez eu vou com o Munir. Vou dar chance pro Munir. Vou botar o Drago. Isso porque o Spina também se descansou um pouco. Bora lá pro jogo, né? O time tá bem titular. Só tem dois reservas, né? Vamos nessa. Vamos nessa, véi. Tô sem voz, cara. Tô sem voz. Dois jogos... Mano, dois jogos loucos, véi. Dois jogos malucos, mano. Não deu, não deu, cara. Não deu. Tô sem voz, véi. Não, mas daqui a pouco não sai mais. Porque o jogo contra o Barça e contra a Inter. Agora a Juve espero que seja um pouco mais tranquilo, cara. Véi, vamos já pro jogo. Eu não quero nem saber de introdução. Bora lá. Bola rolando. Vamos nessa aqui, galera. Isso. Vai, vai, Cabela. Mano. Véi, o Comand tá sumido. Comand tá sumido, jogo. Então não quer saber. Dane isso, Comand. Vai, Cabela. O goleiro pegou. Vai, Comand. Vai, Comand. Vai, Comand. Bate pro gol. Não, Comand. Véi, ele dá uma finalização colocada. Pra que serve esse botão RB? Olha a batida, Dragos. Olha o rebote. O goleiro, o cara, mano. O cara bateu de voleio. Véi, que coisa linda. Vai, Munir. Vai, Munir. Vai, Munir. Vai, Munir. Vai, Munir. Bate pro gol. Não, não dá. Bate pro gol, Munir. Sem direção. A gente deu uma falta. Vou cobrar aqui. Deixa um pouco mais. Comand a bola. Isso. Vai, Cabela. O Neto pegou no rebote. Gol. Gol. Gol do Sampdoria. Ibrahim tava no lugar certo pra meter a bola pro fundo do gol. Tá aí, moleque. Primeiro gol do episódio. Tá muito mal. Tá muito mal, meu time. Primeiro gol do episódio só agora. Só no terceiro, viu? Olha a bola lá na área. Vai de cabeça, Dragos. Um rebote. A bola sobrou. Juntada aí. Isso. Vai, Cabela. Bola na frente no gol, mano. Vai, Comand. Marca o seu, cara. Pra ver se tira essa má fase. Olha a batida do Comand. Olha a batida dele. O cara não tá em boa fase mesmo. O cara chutou todo escroto, cara. Todo escroto, mano. No cruzamento. Cabela. Pra fora. Cabeça no gol, mano. Isso. Bola na frente. Vai, Comand. Vai, Comand. Bate pro gol. Pelo amor. Esse cara tá um nojo. Pelo duas finalizações seguidas. Mano, não é possível. Cagaram no bagulho, mano. Não é possível. Os caras estão errando muito finalização. Por isso que isso daqui tá crescendo. Peraí, mas não dá. Os caras estão errando demais, velho. O que tá acontecendo com o meu time? Mano, vou tirar o Comand. Não dá. O cara não tá ajudando em nada, velho. Vou botar o Gabriel. Vou tirar o Brahim. Vou colocar o Bailey. Vou tirar o Cabela. Vou botar o Degart. Ah, mano. Olha a batida, Dragos. Olha a batida. Dragos que tira daí. Não dá. Não dá mais. Eu desisto desse cara, velho. O cara não tá jogando mais nada, mano. É o jogo que tá fudendo com ele. Eu desisti dele, velho. O cara não tá tendo mais jeito, velho. Mas eu consegui os três pontos. No mínimo, né, cara? Mano, vamos treinar. Vamos treinar que é o melhor que vocês podem fazer. O time, o Gabriel, pelo amor de Deus. O cara não tá em boa fase mesmo, mano. Vou acabar o vídeo por aqui, galera. Vídeo de longe que eu mais me estressei, mano. Eu não tô conseguindo nem falar mais. Não tá saindo voz nenhuma, galera. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É claro, se gostou, não esqueça de deixar o like. Que o like me ajuda demais. Me motiva a trazer mais vídeos pra vocês. É claro, também se inscreve aí no canal. Pra ficar preso de tudo que rola. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!